Sendo a religião de maior disseminação por todo o mundo, a Igreja Católica Apostólica Romana possui inúmeros devotos e seguidores, com uma quantidade considerável deles presentes em nosso país, como uma das principais nações da triocatolicismo como principal religião. Não à toa, de acordo com o censo realizado pelo IBGE em 2010, o Brasil conta com mais de 120 milhões de brasileiros considerados católicos. Dito isso, muitos de nós fomos criados não apenas com a praje de frequentar a Igreja, mas principalmente a de fazer nossas orações, em especial antes de dormir. Dentre elas, uma que é bastante adorada, sobretudo pelo público mais jovem, é a Oração do Anjo da Guarda, também conhecida como Oração do Santo Anjo. Nela, pedimos para o nosso Anjo da Guarda nos proteger e nos manter no caminho correto, conforme os principais valores da doutrina católica, que ainda diz que cada um dos seus seguidores possui um anjo encaminhado por Deus para os acompanhar durante toda a vida. Falando nisso, a figura do anjo já passou por diversas representações ao longo dos anos, em inúmeras mídias. Desde a tradicional versão portadora de asas, cabelos douros e aureolas em pinturas celebradas, passando pela versão intangível e sem forma corpórea, até mesmo para representações humanas trajando roupas formais, conforme visto no romance Cidades dos Anjos, estrelado por Nicolas Cage. Seja como for, o anjo geralmente é representado por um ser que faz um vínculo entre Deus e o homem, normalmente como forma de guiá-lo pelos caminhos virtuosos ou protegê-los de ameaças. E tendo em vista que a própria Bíblia não traz uma descrição exata sobre as formas e aparências, isso abre um leque de possibilidades para visões e interpretações das mais distintas. Graças a isso, é possível traçar um paralelo do tema com os personagens que, de uma hora para a outra, se tornaram uma das maiores febres da cultura pop recente, os Minions. Fazendo a sua estreia no sucesso Meu Malvado Favorito, animação de 2010, produzida pela Illumination Studios, os Minions roubaram a cena, servindo como capangas do protagonista gru, aos moldes dos Oompa Loompas do clássico A Fantástica Fábrica do Chocolate, mas pegando como inspiração os infames Jawas de Star Wars. A ótima recepção do primeiro filme, que trazia uma mistura da Fórmula Disney com o estilo cartunesco dos Looney Tunes, deu origem a uma franquia de grande sucesso que está para lançar o seu quarto capítulo em breve. Ironicamente, seu título de maior adoração veio de um projeto paralelo, que seria protagonizado pelos adoráveis seres amarelos. Chamado apenas de Minions, o filme lançado em 2015 servia de prequel para os eventos da série original, mostrando como Kevin, Stewart e Bob encontraram gru e se tornaram seus fiéis servos. Na trama, vemos que os Minions são seres que existem desde o início dos tempos, tendo como principal missão em vida, servirem aos maiores vilões da Terra. Devido a isso, os seres amarelos buscavam por mestres ao longo de muitos anos, desde dinossauros, homens das cavernas e até grandes líderes da história, como Napoleão Bonaparte. Infelizmente, nenhuma das ocasiões foi bem sucedida, e o trio Kevin, Stewart e Bob decide sair de sua caverna e buscar um vilão digno, e no caminho, descobrem sobre a Vila Ancon, um evento que reúne os principais criminosos de todo o mundo. Ao chegarem lá, se unindo com a Scarlet Overkill, a primeira vilã mulher e que pretende usar os Minions para roubar a coroa e se tornar a nova rainha da Inglaterra. Porém, contratempos acabam levando os Minions a se confrontarem com Scarlet e sua nova missão acaba sendo de recuperar a coroa para a verdadeira rainha, antes que a vilã venha a impor seu domínio não só na Inglaterra, mas em todo o mundo. Como é visto ao longo da trilogia, de meu novado favorito, em Minions, vemos que os pequenos seres, por mais que tenham um propósito na vida de servir aos piores vilões do planeta, suas personalidades carismáticas, ingênuas e atrapalhadas, faz com que eles se tornam o exato oposto disso. Ao invés de auxiliarem criminosos a serem bem sucedidos em seus planos, os Minions ajudam a despertar dos seus lados mais humanos, o que por consequência, faz com que os mesmos sejam dissuadidos de seus planos. No caso de Gru, os Minions ajudaram o personagem, ainda que não intencionalmente, a deixar de lado seu plano megalomanírico e reconhecer a paternidade junto ao trio de garotas, Margot, Edith e Agnes. Já em seu filme solo, além de terem impedido o plano de dominação de Scarlet enquanto tentava roubar novamente a coroa e é impedida por um jovem Gru, Stuart, em um ato de bondade, presenteia a vilã com seu adorado urso, algo que é reconhecido por Scarlet e que, provavelmente, a fez rever os seus atos e ambições. Não fosse o bastante, na cena introdutória que mostra os Minions lidando com outros seres com potencial vilanesco, como o Tiranossauro Rex, os faraós do Egito e até mesmo Napoleão Bonaparte, os personagens acabarão frustrando, mesmo que acidentalmente, os planos de seus líderes. Mudando assim os eventos da história que, de uma forma ou de outra, foram importantes para o futuro da humanidade. Dito isso, os Minions acabariam atuando em nosso planeta como seres protetores que detêm o ímpeto natural de servir os indivíduos com maior tendência para fazer o mal, mas que, na realidade, estariam frustrando seus planos para proteger a humanidade de grandes catástrofes, passando por vários vilões até chegar em Gru, que tinha argilosidade suficiente para fazer algo tão absurdo e perigoso quanto dominar a lua, e mesmo quando conquistasse tal feito, trocaria isso por valores mais altruístas e humanos. Dessa forma, os Minions estariam fazendo às vezes os anjos, protegendo a humanidade das maiores ameaças e aconselhando, mesmo que por acidente, seres malignos a repensarem seus atos. Obviamente, tal conceito foi adaptado para a realidade absurda, inconsciente e lúdica do universo criado por Sérgio Pablos, Pierre Coffin e Chris Reynolds. Mas mesmo sem asas, aurelas ou formas humanoides, os adorados seres pequenos ainda retém a pureza, a ingenuidade e os valores positivos que costumam fazer parte da caracterização dos seres angelicais, animais, seja na tradição religiosa ou nas inúmeras interpretações artísticas. Obviamente, a série Mil Malvado Favorito e o derivado Minions não foram concebidas com esse conceito em mente. E como era de se esperar, os quatro filmes lançados, mais a sequência Minions 2 A Origem de Gru, que chega aos cinemas neste ano, são em essência animações bobinhas e voltadas para o público infantil, mas que conseguiu diferenciar graças à presença de seus adoráveis seres amarelos, que com seu humor e personalidades hiperativas agradaram públicos de todas as cidades e se tornaram uma fonte absurdamente lucrativa. Não à toa, os personagens conquistaram uma das maiores bilheterias da história em seu filme solo, e ainda participaram de dezenas de materiais promocionais, inclusive fazendo referência a outras figuras e obras icônicas, como Mario Bros, Star Wars, Minecraft, Batman e muito mais. Ainda assim, para além da proposta mais simples e comercial de seus realizadores, um dos melhores exercícios de todo e qualquer cinéfilo é traçar paralelos entre o cinema e outras formas de arte, cultura ou mesmo religião, encontrando pontos e intersecção que acabam criando paralelos inesperados e, em alguns casos, surpreendentemente incríveis. No caso dos Minions, não há qualquer discussão religiosa ou moral acerca do propósito de sua trama e personagens. Há apenas uma intenção única e genuína de divertir o público com as atitudes estabanadas dos protagonistas, que os colocam nas situações mais absurdas possíveis, incluindo serem perseguidos por vilões que vão desde lutadores de sumô a dominadoras mundiais com vestidos formados por armas de fogo e nucleares. Mas graças ao propósito nobre mostrado nas entrelinhas da criação dos Minions, como seres que buscavam por vilões para servir e, ironicamente, os convertem em pessoas melhores, não seria de todo exagero os comparar com anjos. seres dotados de poder e sabedoria para nos guiar nos caminhos corretos. E se de fato tivermos anjos que nos acompanham por toda a vida para nos iluminar e guardar, entre todas as representações que já tiveram ao longo da história, a forma de um Minion não seria de tudo ruim. Vamos lá. Vamos lá.